Música As roupas que nós estamos vestindo, a comida que a gente come, o carro que a gente anda, o ônibus que a gente anda, os prédios aqui do centro, tudo foi construído pelas mãos dos trabalhadores. A riqueza do nosso país, a economia do nosso país, tudo feito pelos trabalhadores. Hoje é um dia, e eu venho aqui prestar primeiro reverência aos trabalhadores de Sorocaba. Segundo, trazer a minha solidariedade aos trabalhadores de Sorocaba. E terceiro, deixar a minha admiração aos trabalhadores de Sorocaba, que no dia de hoje, ergueram a cabeça para dizer não a essa quadrilha que está instalada em Brasília, querendo retirar os direitos acumulados ao longo de muitas lutas no Brasil no século passado, que são os direitos dos trabalhadores. Tanto do ponto de vista da CLT, mais de 100 anos de lutas, estão querendo fazer com que a grávida seja obrigada a trabalhar em local insalubre, reduzir o horário de almoço para 30 minutos, parcelamento de férias, fazer com que o trabalhador negocie os direitos que estão inscritos na CLT. Porque, imagine os senhores e as senhoras, onde o movimento sindical é fraco, vai ter trabalhador trabalhando para o prato de comida. Não dá para colocar o negociado acima do legislado. Um negociado só pode valer acima do legislado, nunca abaixo dele, porque o lado mais fraco da relação trabalhista é o lado do trabalhador que só tem os seus braços para prestar o serviço e não tem o capital, não tem o dinheiro. Portanto, a origem da reforma trabalhista é uma origem para retirar direito dos trabalhadores. Por quê? Porque de 2015 para cá, a crise econômica fez com que a taxa de lucro das empresas do Brasil caíssem. Então, era o momento de se discutir, acabar com a margem de lucro do Bradesco, que quebrou recorde nesse trimestre. Mas 25% de aumento na taxa de lucro cobra 600% no cartão chefe especial. O sistema financeiro, sobretudo os bancos do Brasil, é que são responsáveis pela crise econômica. Mas não. A Ciesp, a Fiesp, a Rede Globo de televisão e a quadrilha do Michel Temer estão querendo empurrar o preço da crise para os trabalhadores. Uma vergonha. E eu vim aqui hoje trazer a minha solidariedade porque essa luta, a greve geral de hoje, é uma luta justa, é uma luta correta e é uma luta em defesa do Brasil. Porque a conversa do deputado Vitor Lippe de que votou a favor da reforma da CLT porque vai gerar emprego é mentira. Não vamos gerar emprego retirando o direito dos trabalhadores. O Brasil teve emprego há quatro anos atrás sem mexer no direito dos trabalhadores. O problema do emprego hoje é ativar a economia, é reduzir os juros, é colocar recurso público, voltar até a obra do Brasil para poder estimular a economia e não retirar direito dos trabalhadores. Até porque com a terceirização sem limite que foi aprovada nesse governo, o terceirizado, todos sabem, tem pesquisa do Giesi sobre isso, o terceirizado trabalha 344 horas há mais de um ano e recebe 28% a menos. Portanto, o rebaixamento o rebaixamento da massa salarial dos trabalhadores vai prejudicar a economia porque o trabalhador não guarda o dinheiro embaixo do colchão, não. Diferente das famílias ricas, o trabalhador compra roupa, compra alimentos, reforma a sua casa, ou seja, trabalhador ganhando mais significa mais estímulo à economia. Então é um erro enorme fazer essa reforma e é por isso que eu venho aqui hoje prestar minha solidariedade a esse importante movimento. E a reforma da Previdência não precisa nem dizer, pessoal. O Brasil é um dos poucos países da América Latina que não tem idoso na rua pedindo esbola. Por quê? Porque o idoso que tem uma renda inferior a um quarto do salário mínimo tem direito a um benefício de prestação continuada da Previdência. Eles querem acabar com isso. É por isso que várias igrejas, inclusive, que falam em solidariedade estão contra essa reforma. Porque é uma reforma que vai acabar com a aposentadoria rural. O trabalhador rural começa a trabalhar com 13 anos. Vai acabar com os benefícios de prestação continuada e vai querer que o trabalhador contribua 49 anos e mais 70 de idade para poder se aposentar. Ou seja, ninguém vai aposentar mais no Brasil. Com novas reformas, abaixo o governo Temer e parabéns aos trabalhadores do Sorocaba.